Oi gente, o adulto que interpretou o bebê na novela Barriga de Aluguel foi assassinado no Rio de Janeiro e muita gente ficou triste. Bruno Moreira trabalhava como motorista de aplicativo e foi vítima de um roubo seguido de assassinato. A polícia civil carioca identificou um dos autores do latrocínio de Bruno Moreira de apenas 31 anos. O crime aconteceu em 21 de junho desse ano em Marechal Hermes, zona norte do Rio. Bruno trabalhava como motorista de aplicativo e, segundo investigações, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. A intenção era assaltá-lo, mas infelizmente acabou terminando em morte. O veículo da vítima foi encontrado carbonizado na região do Tirussá. O ex-ator faleceu no local com um tiro na cabeça. A autora da novela, Glória Pérez, lamentou, já que ele não teria reagido ao assalto. Bruno foi filho de Clara, Cláudia Abel e Ana, Cássia Kis, na novela Barriga de Aluguel. As atrizes lamentaram a morte do artista e, hoje, motorista de aplicativo. Patrícia, poeta, no encontro, disse que era lastimável ver alguém tão jovem partir. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!